O Centro do Rio é muito mais do que um centro econômico. Ele é um complexo cultural, histórico, gastronômico, um ótimo lugar pra você visitar quando você vem aqui no Rio. Por isso, hoje a gente vai mostrar alguns dos lugares que tem pra você conhecer aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, bora? Antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo que ajuda a gente bastante. A gente não vai conseguir visitar todos os pontos turísticos aqui do centro, todos os museus e centros culturais, mas a gente vai mostrar alguns que a gente gosta bastante, né, Thiago? Exatamente. E se quiser parte 2, comenta aqui embaixo. A gente adora fazer parte 2, parte 3, a gente adora fazer pra vocês. Então, comenta aqui que a gente volta no centro pra mostrar mais coisa, né? É isso aí. Vambora, então. Bora. E pra completar essa nossa experiência, mais uma vez, tradicionalmente, você sabe que a gente faz isso, a gente reservou um hotel pra ficar aqui no centro da cidade. A gente escolheu o hotel América de Granada, que tem um custo-benefício bem legal. Fica aqui na região da Lapa, é ótimo pra você curtir a vida noturna aqui dessa região central do Rio. E daqui a gente vai partir pra alguns restaurantes, museus, enfim. Vários lugares legais e, ó, a estrutura aqui é bem legal, cara. Tem um custo-benefício. Eu não vou falar preço agora, porque se eu falo preço, a galera cobra dizendo que não foi o preço que ela pagou e que ela viu nas reservas. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pesquisa a data, mais ou menos, que você pretende vir. E a partir da data, você vai ver o preço direitinho. A gente pagou super barato. E não é publicidade, tá, gente? A gente não tá ganhando nada pra falar isso. Mas a gente pagou super barato e tá super perto dos principais pontos aqui dessa região central do Rio de Janeiro. Então, vambora. Já falei demais, já tô com fome. Tem muita coisa legal pra gente fazer entre hoje e amanhã. Partiu. Vem com a gente. O centro do Rio engloba vários pontos de interesse de visitação aqui do Rio de Janeiro. O Boulevard Olímpico fica numa região central do Rio. A Lapa fica no centro do Rio. O Aeroporto Santos Dumont fica no centro do Rio. O Museu do Amanhã fica no centro do Rio. Enfim, vários pontos aqui que são interligados e são fáceis de você visitar num final de semana, por exemplo. A gente vai começar por um ponto aqui bem charmoso, que é o Morro da Conceição. Tem vídeo aqui sobre o Morro da Conceição. Mas, cara, recentemente abriram vários restaurantes, vários pontos de interesse aqui. E a gente vai conhecer um aqui na subida do Morro da Conceição, que é o Cafeteiro. Ele fica muito perto da Praça Mauá, muito perto do Museu do Amanhã. Então é ótimo pra você combinar com esse ponto turístico super tradicional aqui. Vambora, vamos conhecer. Ele ainda nem abriu, são 11h45, ele só abre meio-dia. Então vamos conhecer. Já, já a gente vai lá. Vambora. Bom, aqui no Cafeteiro a especialidade é a culinária italiana, mas ele não tem só a culinária italiana tradicional, não é aquela coisa de cantina italiana. Ele é bem moderno, bem sofisticado. Tem um cardápio bastante enxuto, com algumas opções de pratos de entradinhas, de pratos principais e de sobremesas. E a gente vai experimentar uma entradinha, que é uma das coisas mais tradicionais que tem na culinária italiana, que é a focaccia. Então eu pedi uma focaccia vegana, com fogo melos, que abre, enfim, tô nessa vibe agora de experimentar essas coisas diferentes. A gente agora tá nessa vibe, né? E ela pediu uma focaccia de choripan. Então quer dizer, tem influência de outras culinárias, né? Choripan, por exemplo, não é italiano. Isso. Então ela pediu um chorifocaccia, né? Que vem com linguiça. Uma mistura, né? Bem bacana. E a gente vai tomar um drinkzinho, por enquanto, porque o dia é longo e se eu ficar na cervejinha, eu vou embora. Já era. Eu vou embora e aí não saio daqui pra nada. Então vambora, vamos começar aqui pela entradinha. Tem muita coisa pra gente fazer de hoje pra amanhã. Vambora. Tô com fome. É uma focaccia com cara de sanduíche, né? Tá bom, Matinho? Gente, vai cair tudo. Socorro. O jeito que você gosta de com quiaba, hein? Hum, nossa. Pé de 10? Delicioso. Quiabinho aqui? Quiabinho secinho. Nossa, uma fazenda fenômeno. Fenômeno. E essa área aqui do Morro da Conte, da Conceição, tá super em alta, cara. Assim como praticamente toda a região portuária, aqui também tem vários restaurantes. Do lado do que a gente foi, tem um restaurante de comida mexicana bem legal, que a gente vai voltar outra vez pra poder comer. Tem um barzinho aqui na minha frente, que também tá bem legal. Enfim, tem várias opções, mas a gente vai descer o Morro da Conceição. A gente tá no pé do morro, né? A gente não subiu muito. A gente tá aqui no pé do morro, mas daqui a gente vai pra outro lugar bem legal. E uma dica cultural que tem aqui bem perto. Dá pra ir caminhando. Então vambora. Partiu. Como eu disse, você consegue combinar esse passeio com dois museus muito tradicionais aqui, que é o Museu de Arte do Rio, que tá aqui atrás de mim, e o Museu do Amanhã, que tá aqui na minha frente. A gente não vai nos dois, porque a gente já foi. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, principalmente do Museu do Amanhã. Mas a gente vai em outro museu que fica aqui perto, dá pra você ir caminhando pela orla. Tô falando alto porque tem um forrozinho maneiro aqui. Enfim, daqui a gente vai lá no outro museu, que é tão legal quanto. Vambora. O calorzinho tá fenômeno, hein? Ô, Thiago, se tem o sol e a sombra, o Thiago sempre vai optar pelo sol. Lógico. Alma solar. Alma solar. E vir pela orla ou pela sombra? Orla. É aprazível vir pela orla. Tá bom. Beijinho. Não, a Duda reclama, gente, mas é porque ela é reclamona mesmo. Porque aqui é uma ótima opção pra você dar uma caminhada. Você sai ali do Museu do Amanhã, ali da Praça Mauá, do Boulevard Olímpico. A continuação é a Orla Conde, que é uma orla relativamente, assim, recente, né? Foi construída, foi repaginada pras Olimpíadas, né? E aí você consegue caminhar daqui até praticamente ali à altura do aeroporto Santos Dumont, que aí tem o aterro do Flamengo. Enfim, se você tiver disposição, você consegue caminhar daqui até Praia de Botafogo, Urca, enfim, dá uns 10 quilômetros andando. Mas é isso. E aqui é super aprazível, super gostoso. O Eduardo é exagerado, mas é bom mesmo, cara. É bem legal aqui. Estamos aqui chegando na região da Igreja da Candelária, que é uma região que é muito conhecida pela ampla quantidade de centros culturais um do lado do outro. A gente vai aqui mostrar pra vocês o Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, mas do lado dele tem a Casa França Brasil, tem o Centro Cultural dos Correios, tem o Museu Naval, tem a Igreja da Candelária, tem esse museu aqui atrás que ele tem, eu esqueci o nome dele, mas tem um submarino pra você visitar. É bem legal. Aqui do meu lado, não sei se dá pra ver. Aqui do meu lado tem a Pira Olímpica e aqui tem a Eduarda. São OBS. Quando a gente for mostrar de novo aquele submarino ali, a gente vai mostrar um outro conteúdo que é bem legal também que eles estão fazendo. Então fica pra outro conteúdo. Aqui tem muita coisa pra fazer. Exatamente. Aqui é muito legal pra você conhecer um pouco da história, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, né? E a gente vai aqui no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. Mas tem vários, um do lado do outro. Fica a dica aí. Se você tiver tempo pra conhecer, conheça todos, tá? Vambora. Vamos lá. Essa Pira Olímpica aqui do meu lado foi uma Pira Olímpica que ficou acesa durante os Jogos Olímpicos. Além da Pira do Maracanã, que era a Pira Oficial, tinha essa aqui, que era até aberta ao público. A galera tirava foto, enfim, era bem legal. E agora ela continua aqui. Obviamente, o fogo apagou, né? Porque ele só se acende durante os Jogos Olímpicos. Mas o monumento continua aqui. Bem maneiro também. Tô com calor desgraçado. Isso aqui deve estar, a minha tédica deve estar toda molhada. Tampa de marmita. A Duda tá ali tirando foto da candelária. É isso aí, galera. Calor. 40 graus na sombra. Vambora. Aqui no CCBB tem um calendário de exposições temporárias que duram o ano inteiro. Nesse momento, por exemplo, tá rolando uma exposição super interativa aqui. Enfim, tá enchendo o museu, enchendo o espaço cultural. Tem muita gente, hoje é um sábado. Mas, além disso, tem outras coisas super legais. Tem teatro, tem co-working, tem um espaço de convivência lá embaixo pra você carregar seu telefone, pra você usar o Wi-Fi. Tem café e tem uma coisa que é super legal que é a Confeitaria Colombo. Não é aquela confeitaria tradicional que todo mundo vai visitar quando vem aqui pro Rio, mas é a mesma coisa. É a mesma marca, é outra unidade da Confeitaria Colombo que fica dentro do CCBB. E tem um cardápio bem legal. A gente vai comer lá e, enfim, vamos ver se a gente vai gastar muito porque a Confeitaria Colombo tem fama de ser cara, né? Vamos lá ver. Música Música Além de todos aqueles pontos de interesse que a gente falou que tem exatamente ao lado do CCBB, tem um outro ponto muito importante a poucos metros ali do CCBB aqui na Praça 15 que é o Paço Imperial. O Paço Imperial é uma das construções mais importantes da história do Brasil. Ele foi construído mais ou menos em 1740, na época para ser a residência oficial dos governadores da Capitania do Rio de Janeiro, mas já foi palco de diversos outros eventos históricos. Por exemplo, conta a história que foi aqui que aconteceu o dia do Fico. Dom Pedro I contou que ficaria no Brasil e não iria para Portugal. Aqui também dizem que foi assinada a Lei Áurea. Então aqui é super importante, cara, conta um pouco da história desse palácio e tem outras exposições temporárias também que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. É um lugar sensacional, ainda tem um cafezinho ali para você tomar um cafezinho depois de curtir aqui a experiência. Bom, galera, a gente acabou de cometer um certo equívoco porque a gente esqueceu que hoje é domingo e domingo as coisas não abrem no centro, né? Muitas coisas não abrem no centro. Tirando a região da Lapa, que é mais ou menos onde a gente está, muitas coisas não abrem no domingo, né? Restaurantes, tirando os museus, né? Museus abrem. Alguns também não abrem, né? A gente 15 em 11 aí. Exatamente. Então a gente mostrou que a gente não vai poder fazer um grande roteiro no domingo. Mas a gente descobriu que tem um bar que a gente queria muito visitar que fica exatamente em frente ao hotel que é o Contemporâneo, que é um bar temático da Frida Kahlo. Então, cá estamos, pegamos uma cervejinha e vamos comer uns bons petiscos em frente ao hotel. Fica a dica aí. Parece bem legal, cara. Estou bem surpreso assim com a decoração. São duas unidades. É aqui na Lapa e em Copacabana, né? Exatamente. Tem um hotel em Copacabana. Então fica a dica aí de um bom lugar para você comer aos domingos se você estiver aqui no centro. Mas não deixa de visitar o centro não porque vale a pena. Inclusive no domingo. Vamos embora. Vamos embora. Isso tudo tem queijo misturado. é bem cremoso, olha. Olha. Muito bom. Nota 10. O que está acontecendo, meu amor? Copacabana. Estou acabando aqui. Tem que jogar tudo aqui. Vai ter um resto de farol para a gente pagar assim. O que é isso, gente? Ó. Até caiu. Olha isso, gente. Corta. Corta. Outro lugar aqui no centro que é parada obrigatória tanto para turista quanto para carioca que não conhece é o Real Gabinete Português de Leitura, que é um monumento histórico, um palácio maravilhoso, ótimo para você visitar e ótimo para você fazer fotos. Então a gente vai para lá agora. Vamos lá. Antes de encerrar o roteiro, um almoço no Lilia, um dos melhores restaurantes não só do centro, mas de todo o Rio de Janeiro. Limonadazinha para começar. Olha só. Vamos começar aqui, né? Uma barriguinha de pulo. Olha isso. Tá bom isso, hein? Sensacional. Para mais, vou ver como é que eu pulo. Pulo aqui com o inhamezinho. Tá pegando tudo ao mesmo tempo. Olha isso, gente. Vou fazer um bem bolado aqui. Um bem bolado. Saúde. Tá bom, né? Tá com uma cara ótima, gente. Olha isso. Tá com uma cara excelente, gente. Comida que te abraça, sabe? Um dos melhores pratos que eu comi nos últimos tempos. Maravilhoso. 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 Legenda Adriana Zanotto